Olá, minas-san! Tudo bem? E vamos para o nosso novo quadro, principais palavras e frases em japonês. Coisas que você não pode encontrar em um dicionário. A proposta desse quadro é mostrar quais são as palavras e algumas expressões que simplesmente não possuem tradução. Ou seja, você traduzindo, usando algum tradutor, vai ficar completamente sem sentido. Então, são expressões idiomáticas, algumas palavras. Então, vamos para a parte 1. Palavras COSOADO. Então, essas palavras COSOADO são palavras que indicam qualquer distância física ou psicológica. E essas palavras COSOADO, alguns são pronomes, adjetivos, advérbios, dependendo da frase. Eles sempre mudam a função de acordo com o contexto da frase. Elas possuem 4 categorias, que são COSOADO e 6 tipos de palavra. Vamos começar com COSOADO. Essas palavras COSOADO indicam que é perto da pessoa que fala ou próximo do falante e outra pessoa. COSOADO. Por exemplo, COSOADO. 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 E vocês podem se confundir muito ou não entender nada. Durante esses vídeos, eu vou falar sobre cada um deles e em que situações que se usa, ok? Então, essas são as palavras principais. Nós vamos ver, por exemplo, o dore. Que tipo de situação que nós usamos o dore, o doko, dochira. Então, vai estar tudo explicado. Então, espero que tenham gostado. Contatos, dúvidas por e-mail ou alguma sugestão também. Siga-nos nas redes sociais. É o meu Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no canal, clique na rodinha deitada e peça para receber atualizações. Já, minasãs? Mata, né, minasãs?